Somos da Beira Namizamana mundu shuka, imi seruibu Namunangabe konape banyumba ushu, natangba shuka dalawire yekunja Namunangabe konape banyumba ushu, natangba shuka dalawire yekunja Kazingabe fatiga mafuli banyumba, natangba shuka dalawire yekunja Kazingabe fatiga mafuli banyumba, natangba shuka dalawire yekunja Namunangabe konape banyumba, natangba shuka dalawire yekunja Namunangabe konape banyumba, natangba shuka dalawire yekunja Banyumba anungabe konape banyumba, natangba shuka dalawire yekunja Namunangabe 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 konape banyumba, natangba shuka dalawire yekunja Passa por coisa na munho pra se Da guta pirã, da guta pirã, da guta pirã Isso é vasco longa Da guta pirã, da guta pirã, da guta pirã Isso é vasco longa Olá, baby Olá, amor Que tal? Seu marido está? Não, viajou Quando guia de vir? Não sei Provavelmente amanhã ou depois Então essa noite posso dormir lá Que tal aparecer numa noite? Não há problema, não tem mala grande na sua casa Logo que ele bater a porta, eu entro na mala Será que vai ser bem? Claro, sim Quem que não risca não petisca Não há problema, não tem mala grande na sua casa Desculpa, não tem mala grande na sua casa Quem? Não tem mala grande na sua casa Não tem mala grande na sua casa O que você tem que fazer o meu nome? Na cama chuga da la vida e cuja Da guta vira, da guta vira, da guta vira Pisa passa no mundo Da guta vira, da guta vira, da guta vira Pisa passa no mundo Da guta vira, da guta vira Pisa passa no mundo Da guta vira, da guta vira, da guta vira Pisa passa no mundo Da guta vira, da guta vira 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 Da guta vira Da guta vira Da guta vira, da guta vira 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 Som Stopeia O blog das novedades Da guta virando Da guta vira 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 Innireich To inniites streba Digo Da guta vira A CIDADE NO BRASIL 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 Na da manjine, diputem in La no one jine, diputem in Na da manjine, diputem in Na da manjine, diputem in generation Minha esse sasemba Emobana, ichuzisi njeni sakoga Yeah, inka fata popa Acabe, обana, ichuzisi njeni sabusa Minha esse sabizi Eh siade vapa did defendia Igzemina dodi sanginei Iku sinango ni sanginei Gita, munkuruna ni duwa la Tanawange Tanawange Enemy Enemy Namonyanje Namonyanjine Na na wange Na na wange Nibu tene Nibu tene Na ponyanje So, estupendo, um bloco da mudança Niwe pai, niwe pai Mataniko na kalana maniato Niwe pai, niwe pai Mataniko na kalana maniato Niwe pai Niwe pai Mataniko na kalana maniato Niwe pai, niwe pai Mataniko na kalana maniato Mwana nga chita pintu piya kulipa Mwana nga vumbu kala injira Munga funa kunti kala kazikeji Niko njika tonke pia nunyoma Mwana nga chita pintu piya kulipa Mwana nga vumbu kala injira Munga funa kunti kala kazikeji Mwana nga Mwana nga chita Oops! Uoza kutipa, nadefu wa mungiwa Maponyante mime manu, manakabe langiwa te pota Uoza kutipa, nadefu ni wa mungiwa Iwe paya, iwe paya, mataneko na kalala manyato Iwe maya, iwe maya, mataneko na kalala manyato Iwe paya, iwe paya, mataneko na kalala manyato Iwe maya, iwe maya, mataneko na kalala manyato Iwe paya, iwe paya, mataneko na kalala manyato Iwe maya, iwe maya, mataneko na kalala manyato Iwe paya, iwe paya, mataneko na kalala manyato Iwe Mãe, Iwe Mãe, Matalheco na cala na manhado Iwe Mãe, Iwe Mãe, Iwe Mãe, Matalheco na cala na manhado Iwe Mãe, Iwe Mãe, Matalheco na cala na manhado Iwe Mãe, Iwe Mãe, Matalheco na cala na manhado Iwe Mãe, Iwe Mãe, Iwe Mãe, Iwe Mãe, Matalheco na cala na manhado Bani, bana mulanga wana, wana, atani, atana na kona kuma Bani, bana mulanga wana, wana, atani, atana na kona kuma Bani, bana mulanga wana, wana, atani, atana na kona kuma Halikupi, bana mulanga wana, tira tani kusemo, malangira na chitika Halikupi, bana mulanga wana, tira tani kusemo, malangira na chitika Mziku zonzene, ya kutonga piziji, umakriyado wanyanya, usende watekera Muzikusambeye, na sababitu piziji, kutonga mefumika Halikupi, bana mulanga wana, wana, atani, atana na kona kuma Bani, bana mulanga wana, wana, atani, atana na kona kuma Bani, bana mulanga wana, wana, atani, atana na kona kuma Bani, bana mulanga wana, wana, atani, atana na kona kuma Bani, bana mulanga wana, atani, 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 at Tito sozene, já putonga piziji Umakriado wanyanya, usede watekera Mesofameye, masabapinto piziji Muganda befunika, aliku venda mulanga wana Vani, venda mulanga wana, wana atani Atana nakona kumwa Vani, venda mulanga wana, wana atani Atana nakona kumwa Vani, venda mulanga wana, wana atani Atana nakona kumwa Vani, venda kumwa Sons do Peira, o blog das cidadas Muganda befunika, aliku venda mulanga wana, wana atani Muganda befunika, aliku venda mulanga wana, wana atani Muganda befunika, aliku venda mulanga wana, wana atani Muganda befunika, aliku venda mulanga wana atani Punga doca, tabegona, brisa lota na igua Mas eu ando a salpica, timba o ando só comeram Sons da Beira, o bloco das novedades Punga doca, tabegona, brisa lota na igua 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 Eu não entendi, não entendi, não entendi. 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 Eu 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 não entendi, não entendi. A CIDADE NO BRASIL 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 Amorugu ya uembo, tipezi nipo, tire ya nako, tipezi njako, amorugu ya uembo, tipezi nipo, tire ya nako, tipezi njako Oh, 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 oh Numa senja puja puja basir Atai, 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 atai Oh, oh, oh 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 Oh, oh Amulugu ya webo, tipeze nipo, tire ya nako, ziku ya chako, amulugu ya webo, tipeze nipo, 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 tipeze nipo São Xtapeira, o blog das novas dadas Sebe nza iwe Waso walero leka rira iwe Sebe nza iwe Sebe nza iwe Unatafika mbontete wako iwe Sebe nza iwe Sebe nza iwe Aise benzi mamani Aise benzi papaye Aise benzi magweru Aise benzi mamani Aise benzi papaye Aise benzi magweru Sebenza Ewe Sebe nza iwe Waso wale uleka rira iwe Sebe nza iwe Sebe nza iwe Unatafika mbontiji wako iwe Sebe nza iwe Sebe nza iwe Aise benzi mamani Aise benzi papaye Aise benzi makweru Aise benzi mamani Aise benzi papaye Aise benzi makweru Sebe nza iwe Sebe nza iwe Sebe nza iwe Sebe nza iwe Na vida Existem muitos milagres Sebe nza iwe Sebe nza iwe Nós só temos que saber esperar Sebe nza iwe Sebe nza iwe TABALHO Sebe nza iwe Que tudo vai dar certo Somos da feira O blog das novedades Muitos anos de conquista Odeco city You in my life Ondas i mares Ventos i ventos Eu venci You in my life Aleluia Jehovah Kanimambo Kanimambo Aleluia 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 Ambe Ontem acepto Oji morango Aleluia 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 Antem acepto Oji morango Aleluia 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 Oi amor, tudo bom É oportuno agradecer a sua parte Quem me ajudaste a caminhar longos percursos A rir nos momentos alegres A chorar dos momentos de tristeza A ter sucesso e muito mais acontecimentos na vida E ainda pedir desculpas que caso aumente ofendi Prejudiquei e que não satisfiz certas preocupações e necessidades Daí que eu do fundo do meu coração Desejo de paz, de amor, carinho, felicidade E que Deus abençoe a nossa família E continuo abençoando a família moçambicana e a lei fronteira Mista Daniquei Bate mi endiu, mi endiu, mi endiu, neva sem renda Juliata e Romeu, lá que Juliata e Romeu Bate mi endiu, mi endiu, mi endiu, neva sem renda Juliata e Romeu, lá que Juliata e Romeu Aleluia Jehovah Cani mambo, cani mambo Aleluia-Ou Aleluia-Ou On te acepto, hoje morango Aleluia, amém Ontem, azeto, hoje morango Aleluia, amém Ontem, azeto, hoje morango Aleluia, amém Ontem, azeto Hoje morango